Se no céu há nuvens a cobrir, se o brilho da luz parece fugir, se o temor que está no coração é triste orvalho no olhar e dor que contém vai chover. Assim é a vida, mas as gotas vão molhar o sertão e o sol virá em sua perfeição pra revelar que um novo dia vem. Abra o coração, a luz do sol irá raiar, pois no brilho que vence a escuridão vamos juntos, juntos caminhar. Ah, no céu um ser que é bem maior, vendo acima das nuvens o brilho do sol. Esse alguém tem os mundos em suas mãos, sabe a dor que escurece o seu coração. Vê também a fé que é preciso pra entender que o dia então virá, pois as trevas dissipam-se ao vir a luz. É necessário apenas acreditar. Abra o coração, a luz do sol irá raiar, pois no brilho que vence a escuridão vamos juntos, juntos caminhar. E quando a tempestade ver lhe abater, não fuja. Abra o coração, a luz do sol irá raiar, pois no brilho que vence a escuridão vamos juntos, juntos caminhar. Vamos juntos, juntos caminhar. Vamos juntos, juntos caminhar. Vamos juntos, juntos caminhar com Cristo. Vamos juntos, juntos caminhar. 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Cata!